O aparelho é um tomógrafo multi-slice de 16 canais. Ele deve auxiliar o diagnóstico precoce do câncer, que é fundamental para o sucesso do tratamento. Um equipamento moderno, equipamento de última geração, que vai propiciar ao paciente o conforto de fazer aqui mesmo, sem necessidade de deslocamento para outro local para fazer o exame. A sala onde foi instalado o novo tomógrafo segue normas rígidas de segurança devido à radiação. O local recebeu o nome do pai do governador Reinaldo Zambuja, que faleceu de câncer aos 59 anos. Todos nós sabemos que quanto antes se faz o diagnóstico do câncer, mais rápido você pode ter uma cura. Então isso para nós é um ganho enorme e mais um equipamento entregue para atender o SUS aqui no Mato Grosso do Sul. Como toda a estrutura física já está pronta, a expectativa é de que o novo tomógrafo já comece a ser usado nas próximas duas semanas. E por falar em expectativa, o governo do estado também começa o mês de outubro, que é rosa pela conscientização sobre o combate ao câncer, com a expectativa de recuperar pelo menos 100 milhões de reais em dívidas atrasadas, com a implementação do novo refis estadual, que foi aprovado pelo CONFAS na última sexta-feira. Qualquer estado hoje que queira fazer um refis, para ele ter validade, precisa passar pelo CONFAS. O nosso já passou, teve aprovação e agora é só a Assembleia votar, dar condições àquele devedor do fisco estadual de poder saldar os seus débitos e sabendo que no próprio projeto de lei nós só teremos possibilidade de um novo refis só daqui a quatro anos. A gente espera que na questão especificamente do refis, a gente possa alcançar aí perto de 100 milhões de reais. Eu acho que seria extremamente importante, principalmente para o fluxo, para o pagamento do décimo terceiro.